É isso aí Vem! Ha! Make this moment alive Eu estou vendo que essa rocha está cheia de gatinho aqui Mas dessa vez, ninguém me liga Já diriguei meu telefone Olha só, eu quero curtir com as perolas negas Então vamos curtir Vem, vem Let's go I know going home Stay out all night long Till we see the sun Never be alone I see we're my friends Make a lot of noise I see we're the boys I turn off my phone Make this moment alive Make it last Make it, make it last I know going home Stay out all night long Till we see the sun Never be alone I see we're my friends Make a lot of noise I see we're the boys I turn off my phone Make this moment alive Make it last Make it, make it last Ah, 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 ah Make this moment alive Make it, make it last Make it, make it last Ah, 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 ah Make this moment alive Make it, make it last Make it, make it last Se liga meu irmão Do papo na moral Vou mandar para você Mas já fiz o Vitigal Quero que preste atenção no que eu vou te falar Vitigal, melhor lugar de se morar Tem a prainha, rua, nova, rua, tem E o Abraão Também tem o nóis do morro É hora, curtição Fora que eu conheci pessoas muito maneiras E consegui conquistar Amizade verdadeira Vai ser o cara É mais feliz do mundo É só você deixar eu te beijar por dez segundos I'm not going home, stay out all night long Till we see the sun, never be alone Dancing with my friends, make a lot of noise Dancing with the boys, I turn off my phone Make this moment last, make it last, make it last Make this moment last, make it last, make it last Make this moment last, make it last, make it last Make this moment last, make it last Make it 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 last Make it last Make it last